E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício, do canal PC do Fafá. Seja bem-vindo. E no vídeo de hoje, a gente vai falar de produtinhos baratinhos que eu comprei e gostei muito do Aliexpress. Isso porque nós já estamos na Semana do Consumidor, tá rolando muitas promoções em várias lojas. E do dia 18 ao dia 27 de março vai rolar promoção no Aliexpress de aniversário. E se tem produto barato no ar, a gente tá presente. Você sabe disso? Mas comenta aí se você já comprou algo baratinho assistindo um vídeo aqui do canal. A promoção de aniversário do Aliexpress vai ter cupons com até 70% de desconto pra comprar vários tipos de produtos. Sendo eles produtos vendidos aqui no Brasil dentro da plataforma, uma vez que várias lojas brasileiras estão vendendo lá dentro agora. Ou produtos que vêm direto da China. E por enquanto, a gente tem ciência que vão ter esses cupons aqui. Pode ser que tenham mais e se houver, a gente vai postar no nosso grupo de ofertas. Tô deixando o link aí pra vocês na descrição. Mas vou contar um segredinho pra você. Você tá ligado que às vezes sai um cupom especial aqui do canal. Às vezes sai um cuponzinho especial de cada vendedor. E a gente posta tudo. Quando sai aqui no grupo, né? Então, vou deixar o link. Não precisa de ter o Telegram instalado, apesar do grupo ser no Telegram. Caso você só queira ver as ofertas, é só clicar aqui em Preview Channel. E não vamos esquecer que a gente tem um bot de descontos que dá desconto em qualquer um produto do Aliexpress. Funciona com quase todos os produtos dentro da plataforma. Tem um link aí na descrição ensinando como que usa o bot. Cara, é dinheiro de graça caso você queira comprar algo. Então, bora conferir alguns produtinhos legais que eu comprei e que eu recomendo demais, cara. O primeiro produto é esse aqui. Produto que eu não trouxe review no canal, mas merecia, viu? Basicamente, o que a gente tem aqui é uma caixinha de ferramentas. Você não tem ideia de como que isso faz a minha vida ser mais prática. Vocês viram que eu apertei o negocinho aqui, né? O negocinho saiu fora. E aqui a gente tem um monte de chavinha, cara. Pra quem mexe com eletrônica, essas coisas assim. E ele é bem prático de usar. Por exemplo, basta eu tirar aqui e destacar a chavinha que eu quero. Isso daqui é imantado, ó. Tá tudo preso com o emã. Tirar aqui, ó. A minha parafusadeirazinha. Olha que legal a parafusadeira. Jeitosa, né? Inclusive, ela tem uma bateria própria. Carrega num carregador tipo C. Colocar aqui, meu irmão. E, ó. Mandar bala, velho. Pra quem monta e desmonta PC, isso aqui é maravilhoso. Tem ainda por cima a lanterninha mágica pra ajudar a ver as coisas. E as pontas são um pouco magnetizadas. Não tanto quanto eu gostaria. Às vezes o parafuso cai da ponta. Acabou de usar. Coloca tudo de volta aqui, ó. Bonitinho. Vê qual que é o lado que tem a travinha. Enfia aqui pra dentro. Encaixa. E tá tudo certo, cara. Prático demais. E o melhor de tudo é que essa chavinha é um produto extremamente barato. Você pode comprar ela separada, se quiser. Mais algumas chavinhas, né? Pra reparar iPhone. Ou compra o kit todo, né? Que aí dá uns 140 reais. Mas às vezes tem promoção saindo a 80, 100. E quando tem, a gente coloca lá no grupinho do Telegram. Também tem esse controle aqui da GameSir. Esse controle já tá há muito tempo na minha mão. Faz muito tempo que eu trouxe review dele aqui no canal. Ele é bonitão demais. O GameSir T4. Ele é comercializado numa versão branca e na versão preta. E nas últimas promoções, ele tava custando em torno de 127 reais. 133. 118. E esse controle aqui é muito bom pra quem não quer gastar muito. E ainda quer ter um controle de qualidade. Ele funciona no celular. Inclusive vem com o encaixe. Que eu não estou localizando, tá? Eu perdi o encaixe. Você encaixa aqui por cima e coloca o celular. Ele funciona no Nintendo Switch nativamente. Por isso ele vai ter giroscópio. Com aquela paradinha que tu aponta. O controle que ele reconhece na tela. Ele tem uma vibraçãozinha, ó. Como você pode ver, vibra legal. Lá ele, né? Botãozinho turbo, cara. Turbo é o quê? Tô segurando o botão aqui. Eu tenho a função de fingir que eu tô apertando várias vezes. Pra alguns jogos é legal. Os analógicos são bons, tá? Tem um bom nível de precisão. E ele ainda tem quatro botões extras atrás. Pra você configurar. Pra jogar jogo de FPS. Ou outro jogo, cara. Esse daqui é legal. Acessibilidade. E tem várias funções. Como você pode ver. Pra funcionar no Android, no Switch, no iOS. Além dele vir com o DOM que você coloca no PC. Então, controlezinho sem fio legal. Tem a própria bateria. Tudo bacaninha. Num preço bem justo. Inclusive, a GameCert relançou esse controle. Eu não sei qual a diferença exatamente tem. Que é a versão T4 N Lite. Que tem as mesmas compatibilidades. E outro dia tava aqui, ó. Uns 126 reais. O preço dele hoje não tá muito diferente. Tá em torno de 120, um pouquinho. Mas vai tá em promoção no dia 18, né? Porque é o aniversário do AliExpress. Se você quiser ver um review completo desse controle. Basta vir aqui em Playlists. Na página inicial do canal. Que daí você vai encontrar a playlist escrito Controllers Gamers. Nessa playlist eu tenho o review de vários controles legais do AliExpress. Que você pode ver. Cara, todos os reviews foram feitos com base, né? Na experiência que eu fui adquirindo testando os controles. E tem o review dele por aqui, cara. Eu mostro todas as funções dele e tudo mais. Além do Gamesir T4, a gente tem esse controle aqui. Que é o Gamesir G7 SE. Que ele funciona no Xbox. Ele também tem dois botões atrás. Tem travinha. Entrada pra microfone. Esse aqui só funciona com fio. Mas ele tem uma latência ultra baixa. Ele tem um analógico super preciso. É muito bom. Não posso reclamar dele. E esse aqui tem menos compatibilidades. Ele funciona tanto pra Xbox quanto pra PC. Esse já é mais caro. A última vez que tava em promoção tava R$177,00. Só que ele também é um controle que tem em Hall Effect. São aqueles analógicos anti-drift. Eles são magnéticos. Então eles duram muito mais. E por isso eles também conseguem ser mais precisos. E isso encarece o negócio. Tem também um outro controle parecido. Que é o Gamesir G7. Ele já não vai ter um analógico anti-drift. E acaba sendo um pouco mais barato. Mas o botão dele. No caso aqui os botões, né? São especiais. Eles são de switches. Igual o de mouse, sabe? Então ele tem uma velocidade de clique aqui muito rápida. Acaba que o Gamesir G7, pra quem quer jogar competitivamente, ele é muito bom. Eu gosto muito de jogar jogos competitivos online com esse cara aqui. Que ele é um controle muito rápido. Hoje o G7 tá em torno de R$194,00. Ainda vai ter um impostozinho. E o G7 SE também não tá muito diferente. Olha lá. Praticamente ambos tem o mesmo preço. Porque cada um tem uma característica diferente, tá? Mas dia 18. Entra a promoção. Então fica tranquilo que vai estar um pouco mais barato. Nos preços ali, bem similares ao que a gente tem visto aqui no grupo de ofertas quando tem promoção. Falando em produto maneiro, tem esse tablet aqui que é o Priton Tab 8. Mano, ele é muito da hora. Custa pouco e entrega muito. A última oferta que a gente postou dele, tava em torno de R$265,00. Hoje tá um pouco mais caro porque não tá rolando promoção. Você pode comprar aí na cor cinza e na cor rosa. Esse tablet, obviamente, não é pra pessoas exigentes. Mas ele faz milagre pelo preço. Rodando jogos pesados de Android. Sendo ótimo pra reproduzir vídeos. Não fica agarrando. Funciona a lisão. Entrega muito mais do que, na verdade, você imaginaria pelo preço. Nós fizemos teste dele no AnTuTu e notamos que a pontuação dele bate o Redmi Note 11. O Galaxy A71. Todos os celulares que a gente encontra acima de R$1.000,00 aqui no Brasil. E a única coisa que ele deixa a desejar é na câmera, né? A câmera dele é bem ruizinha. Mas, ó, produtinho maneiro que custa extremamente pouco. Por isso, sem sombra de dúvidas, um dos melhores produtos pra comprar agora no AliExpress. Agora, falando em melhores, esse headset aqui foi um dos melhores que eu já trouxe da China. Tamo falando de custo-benefício. Até pouco tempo atrás eu não conhecia a marca que produzia esses headsets aqui, que é a Hylou. Mas eu comprei esse headset aqui, que é o Hylou S35, tendo o TUF 5.2. Funciona também com cabo, se precisar, do Audio P2. Tem bateria de 60 horas de duração, sistema anti-ruído. E um headset aí que custa uns R$180,00 e poucos reais. E fiquei de cara porque esse carinha aqui acabou virando o meu headset principal. E eu tenho headsets aqui muito mais caros, que tem muito mais coisa. O cancelamento de ruído desse cara, ele é tão absurdo que chega até a incomodar. Eu me sinto mal quando eu fico usando o cancelamento de ruído. Tanto que chega a ponto de eu desabilitar, que fica muito silêncio. E tem uma carcaça cheia de microfones aqui, que vão captar o som ambiente enquanto você usa, no modo cancelamento de ruído. E eles vão fazer a caixa de som dele vibrar de uma maneira parecida, com a frequência igual. Por isso você não escuta o som do lado de fora. A qualidade de construção eu gostei, é boa. A gente tem aqui metal, um metalzinho flexível. Ele é de plástico, confortável. Se ajusta bem na cabeça. Carrega na USB-C. Dá pra usar ele com cabo USB-C, se você tiver com ele descarregado. Dá pra usar ele com áudio P2 mesmo, descarregado. Então assim, zero reclamações. Cara, headsets vão da hora. E eu gosto muito de usar ele, principalmente aqui no meu setup. Até pra fazer lives eu tô gostando, porque olha só. Meu microfone tem uma saída de áudio P2, onde eu posso escutar a minha voz e escutar o computador enquanto eu gravo. Sem delay. Daí eu uso essa saída de áudio P2, direto aqui nesse headset. Uso ele com fio, mas escuto perfeitamente o retorno da minha voz se eu precisar. A Hilu é uma marca que me impressionou bastante com esse headset. Eu tô até trazendo outros produtos dela, porque eu tive uma ótima impressão aqui desse headset. Ainda falando de headset, eu comprei esse daqui, cara. Que é um pouco mais barato, custando R$138, pelo menos aí na última promoção. Que é o Fifine Ampligame H9. Esse aqui eu não testei ainda, tá? Vou ser bem honesto com vocês. Vou testar e fazer o review dele. Eu já tô mostrando aí de uma vez, porque as pessoas estão procurando ele demais, tá? Tem a versão branca e rosinha. Eu comprei a versão rosinha, porque eu nunca tive headset rosa. E esse cara aqui não tem cancelamento ruído, ele não tem um monte de frufru, não. Também não é sem fio, é com fio. Você vê aqui que ele tem uma saída de áudio P3. Esse aqui já tem um microfone destacável, que eu acho da hora. Coloca aqui perto da boca pra falar. Só que ele vem com uma placa de som USB junto com ele. Ela tem aqui a função de abaixar e aumentar o som do fone e do microfone. Tem o All Surround 7.1, né? Que no caso é simulado. Tem aqui o negocinho pra você pendurar na roupa. E funciona na USB. Geralmente, os headsets que possuem esse tipo de plaquinha externa, costumam ter uma qualidade um pouco melhor. Ou no mínimo, o som mais alto. E a vantagem é que se a placa de som do seu PC tiver estragado, coloca ele na USB e ele vai funcionar mesmo assim. O produtinho da hora, assim, que eu gosto muito, inclusive eu comprei vários pra testar aqui no canal, é o Game Stick. Esse daqui foi o Y5 que tá na minha mão. Basicamente, cara, esse aqui é um mini consolezinho retrô. Então tem vários jogos retrô dentro dele. Costuma vir, assim, ele com um cartãozinho de memória. Daí tu coloca isso na HDMI aí da saída do monitor. Vem com extensorzinho também. E dois controlinhos sem fio igual esse aqui, só que eles usam pilha, sabe? Pilha palito. Então é meio chato, né? Eu não gosto de comprar pilha. Mas esses consolezinhos retrô são ótimos pra dar de presente pra criançado. Até pra quem é adulto, não quer comprar um videogame caro, quer relembrar a infância, jogar jogos nostálgicos, eu acho que ele é bem legal, cara. O preço dele, em um contexto geral, não costuma ser injusto, mas eu recomendo, por exemplo, comprar o Game Stick que tá em promoção no momento que os chineses estão fazendo um montão desse, sabe? Então eu olharia o que tá em promoção. Esse aqui que eu tô mostrando, por exemplo, tem jogo até de PSP, tem jogo de vários consoles legais, né? Dá pra rodar o GTA nele, os negocinhos assim. Mas assim, eu compraria com a cabeça de quem vai jogar jogos mais antigos mesmo, mais retrô. E a última vez que a gente postou um no grupo do Telegram, tava saindo a 125 reais, só que era outro modelo, tá? O que eu fico abismático com esses negócios aqui é que eles são quase de graça, se você parar pra pensar no que vem no pacote. Por exemplo, ó, esse aqui tava 125, vem com cartão de memória de 128GB, só o cartão de memória já paga o negócio. Dois controles sem fio, os controles não são ruins, são até legais, cara. Pra jogar jogo antigo e tal, jogo de luta, eles são bons pra isso. Vem com o Game Stick, que é uma parada que é um consolezinho portátil, cara. Tem hardware pra isso, o receiver e até um cabo USB pra ligar, vai. Então assim, pô, como é que os caras conseguem vender isso nesse preço? Eu não sei. É muito barato. Espero que a gente encontre promoção desse cara no aniversário do Ali. Hoje, por exemplo, ó, só dando uma olhadinha rápida no Ali, eu encontrei um aqui, ó, o Game Stick 3D, por 106 reais mais ou menos, né? Mas na verdade tem um imposto, vai dar uns 120 e poucos. Um cartão de 64GB. Tá bom, cara, tá legal. Mano, até monitor barato a gente tá achando no Ali que dá pra comprar hoje, por exemplo, ó. Olha esse monitor portátil, cara. Entrada HDMI, Thunderbolt, você ligar aí no Oshindec ou no mini PC, que vai transmitir a imagem pra essa tela aqui só na USB, se for o caso, se o seu PC tiver essa tecnologia. Tem entrada aqui padrão VESA, coloquei um suporte aqui de mini PC. Tem saída de som, suportezinho pra colocar ele, ó. Daí ele fica assim, apoiado. Resolução HD. Olha a última promoção. 196 reais, cara. 196 contos, já com imposto, com tudo. Com certeza também é um produto que eu gosto muito. Ele é tão barato que dá pra colocar dentro do gabinete, dá pra fazer umas personalizações bem legais aí no PC. Ou igual no meu caso, quando eu comprei ele, eu tava usando ele pra fazer live e ler o chat, fazer essas coisas assim. Não é uma super tela de ultra qualidade, mas ele também tem uma qualidade que não é de se jogar fora pelo preço. E olha, esse produto você vai achar ele quase sempre nesse preço, assim, barato. Por exemplo, agora tá saindo, ó, 126 com mais uns 25 reais, 150 reais mais ou menos com impostos, ok? Eu acho muito válido, o produtinho da hora. Mas não é só coisa útil que eu compro, cara. Ó, comprei também essa arminha aqui que atira água pra brincar. Eu esvaziei ela, mas se eu apertar aqui, se eu bobear, sai um tinguinho de água, ó. Eita, saiu meu. Essa arminha tem uma bateria, então se eu apertar aqui pra cima, ela puxa a água aqui pelo bico e daí depois eu posso sair atirando com ela. Ela custa em torno de 110 reais e o funcionamento é igualzinho no vídeo do anúncio. Você puxa ali a água com o negócio, aí ele mostra o nível de água e daí você sai atirando. É muito legal, cara. Muito legal mesmo. Bom pra brincar com a molecada no dia quente, pra dar sacaneada em alguém. E também dá pra você colocar alguns líquidos diferentes. Se você quiser, sei lá, comprar isso pra detetizar a casa. Colocar um inseticida dentro dela ou colocar um spray de pimenta pode servir até pra defesa pessoal. O que é bizarro, mas pode servir. Mas eu comprei pra brincar mesmo e é legal. E esse trambolhão aqui, ó. Produtinho que a minha mulher adorou, cara. Adorou mesmo. Ela me encheu o saco pra comprar. E eu comprei. E, cara, nossa, melhorou muito. A casa tá ficando muito mais. Isso aqui é um robô aspirador, cara. Só que é dos bons, né? Aqueles ruins não, sabe? Até pesado. Pode ver que tem até um pouco de sujeira. Não fiz questão de limpar. Pra vocês entenderem que eu uso isso aqui no dia a dia. Você compra um desse, vem ele. Esse suporte aqui pra carregar. Aqui encaixa nele ali e carrega. Tem um controle remoto que eu nunca usei. E tem umas pazinhas também aqui pra você colocar embaixo dele. Caso uma estraguinha. E esse robô aspirador, você solta ele em casa. Ele vai mapear, vai criar um mapinha da sua casa. Você pode ir no aplicativo dele e limitar a área até onde que ele vai andar. Ou seja, criar uma rota pra ele. Ele tem um negócio aqui na frente, tá vendo? Que quando aperta, afunda. Então se ele esbarra em alguma coisa, isso daqui afunda. Ele só vai andar de frente. E daí ele dá meia volta. Claro que ele vai tentar de outro jeito passar ali. Ele vai insistir um pouco. Mas se não tiver saída, ele não continua. Ele tem sensor, por exemplo. Se tiver uma escadinha e tal, ele não vai despencar na escada. Ele vai chegar na beirada. Vai perceber que tem a beiradinha ali. E vai voltar. A rodinha dele, olha só. Ela sobe. Então ele sobe degrau. Claro, tem que ser um degrauzinho, né? Se for um degrau de uma escada, ele não vai subir. E além disso, ele tem esse negócio aqui. Essa área que tem como você puxar, ó. Isso aqui é o coletor de sujeira, né? Só que ele vem com um gadget. Tem um pano aqui. Então ele passa pano na casa. Você pode deixar ele aspirando e depois passando pano. E além disso, tu pode programar uma rotina pra ele. Por exemplo, todo dia, meio dia, ele vai sair da casinha dele, né? Tu vai começar a aspirar a casa e depois ele volta. Se ele estiver descarregando, ele também volta pra casinha antes de descarregar e se recarrega. Se o armazenamento de sujeira dele estiver cheio, ele volta pra casinha e fica piscando uma luzinha lá pra você identificar que precisa de limpar. Esse robô aspirador eu peguei em oferta quando saiu lá no nosso grupo de ofertas gerais. E ele custou R$ 1.333, cara. Ele é um robô aspirador mais caro porque ele é muito bom. E a gente conseguiu aqui um desconto brutal nesse cara, tá? Ele costuma ser muito mais caro. Hoje, por exemplo, ele tá R$ 1.546, ele é um produto que se compra no AliExpress, mas ele vem direto do Brasil. Se você olhar na loja, vai ver outros modelos que não necessariamente são ele, que às vezes tem a mesma aparência. Só que esse daqui, cara, a gente escolheu muito bem pras nossas necessidades. E ele atendeu muito bem. Um outro produto também que eu curti bastante, que eu acho que pra maioria das pessoas aqui do canal não vai servir, esse daqui é pra quem tem carro elétrico. E basicamente é um descarregador bizarro, né? Ele custa uns cento e poucos reais. Você vai colocar ele na entrada de carregamento do carro elétrico. Ele libera pra você aqui uma tomada. Vou colocar o T aqui. Vem com a tomada de outro país, né? Mas eu coloco o T aqui. E, cara, o meu carro, por exemplo, gera energia o suficiente que dá pra abastecer a casa. Então funciona como um gerador. Mas é claro que eu não vou colocar isso na casa inteira. Mas vamos supor, tô fazendo uma live aqui pro canal e tal. Dia muito bom, que a gente precisa de estar presente aqui. Vou lá, uso a energia do carro e a gente trabalha numa boa. Isso aqui pra mim, lindo, maravilhoso. E eu também não posso esquecer disso daqui, cara. Isso aqui é um HD externo que o chinês vende. Que vem um monte de jogos AA instalados. Isso aqui me ajuda muito no dia a dia. Porque às vezes eu quero testar um jogo, uma parada assim. Os jogos já estão aqui. Muitas das vezes testar jogo online é chato. Porque o jogo online fica atualizando. A gente perde tempo. Pra quem produz conteúdo, né? Perder tempo não é legal. Aí eu plugo isso aqui no PC. Ele tem uma lista extensa de jogos pra gente aproveitar. Tem outro HD de jogos também de 2TB. Esse que eu peguei na mão antes é de 1TB. Esse aqui é melhor. Mas agora a gente não acha ele mais em estoque. E o que eu achei foi esse daqui. Produtinho assim que muita gente às vezes não dá valor. Mas me ajudou muito com produtividade. Se eu fosse montar um HD com essa quantidade de jogos aqui. Nosso Deus, cara. Quanto tempo que eu não ia levar, né? Então por isso eu curti demais. Ele hoje tá um pouco mais caro e tem várias versões. Tem versão de 500GB. Tem a versão aqui mais cara que vem com controle. Você vai achar um montão desses também no Ali, cara. Na hora que você começar a navegar, você vai achar um montão. Só que tem que tomar cuidado. Tem uns que não tem jogo bom, entendeu? Às vezes tá lotado de jogo, mas nada que preste. Bom, basicamente esses são alguns produtos que eu queria trazer aqui pra vocês. Que eles são legais, são interessantes e valem a pena ser comprados. Claro que a gente já comprou muito mais coisa que vale a pena. Mas não ia dar pra mostrar tudo nesse vídeo. Vai mencionar que todos os produtos que eu citei você vai encontrar no nosso grupo PC do Fafá Promoções. Ou no grupo Fafá Ofertas Gerais. Vou deixar o link de ambos na descrição. Mas infelizmente nem todos eles vão estar com valor promocional. Aqui você vê a promoção do dia, os produtos que compensam mais no momento. No mais, eu vou ficando por aqui. Um abração e até mais. Tamo junto, meus amigos. Valeu! Valeu! Música 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 Música